Na época eu estava cobrindo uma matéria em forquilhinha de agricultura, recebi um telefonema do meu editor-chefe de que havia acontecido um assalto no Unibanco na Avenida Centenário, mas até então ele não sabia da proporção desse assalto. A gente chegou lá e pegou uma cena tão chocante que eu esqueci de tirar foto. Eu não sabia se eu olhava o cara, não sei se estava morrendo, se eu olhava para cá, se eu cuidava da ambulância, se eu ficava vendo os policiais. Nós tomávamos a informação de que eles estavam retornando de uma brite de trânsito. Os caras estavam retornando para o batalhão e simplesmente aquele chamado, eles se depararam com a situação despreparados. Acabaram assumindo a bronca, parando, eles não tinham, creio eu, a importância, o poder de fogo dos assaltantes, eles desconheciam. A cena era muito triste, havia muito sangue no chão, a porta do Unibanco metralhada, a viatura dos policiais militares metralhada. Então era uma cena chocante. E chocante também era a expressão das pessoas, as pessoas muito assustadas, abaladas com aquele fato. Principalmente os policiais militares, eles estavam totalmente desorientados com aquela situação que para uma cidade da proporção de Criciúma foi meio que inédita. Tudo muito rápido. Um assalto cinematográfico, bem bolado, coisa de profissional. Realmente o que aconteceu? Isso aí ganhou a repercussão no Brasil todo, esse assalto aqui, tudo bem armado, foram os bandidos profissionais. E fechou aquela multidão e ninguém sabia o que era, o desespero, um monte de gente saindo, fazendo, na época já tinha, não vou dizer que tinha celular com foto, não lembro. Mas foto digital sim, porque muita gente do Unibanco fez foto da fuga. A história continuou muito tempo, durante muito tempo, porque começaram as investigações, até então se sabia que era uma quadrilha, mas não se sabia de onde vinha essa quadrilha, quem fazia parte. Começou se investigar como que foi planejado esse assalto. Santa Catarina toda continuou acompanhando e a própria Globo também nos pedia material e nos exigia sempre estar suitando o assunto, até saber que quadrilha era essa. Foi uma cobertura que a gente pegou do início ao fim, as páginas já estavam todas pré-desenhadas, caiu tudo, a Dani já estava fechando polícia para ir embora e voltamos, ganhamos mais páginas, diagramação especial. E foi isso, e no outro dia não se falava outra coisa, a não ser o assalto de banco que repercutiu isso aí até a prisão dos caras e até hoje é lembrado, né? Tchau. Tchau.